Pronto, atenção, largada para o nono páreo do programa, pela baliza 1 de Intonic tenta e toma a primeira colocação, número 5, Big Man, foi atrás, avança por fora, tenta a primeira, meio corpo, vantagem do primeiro para o segundo, o Juster número 8 aparece em terceiro, junta aos paus o 4 de Oigira aparece em quarto, em quinto o desejado o Great, e o número 1 de Intonic colado aos paus, mantém um corpo de vantagem, o número 5, Big Man aparece em segundo, o número 8, Juster em terceiro, terminaram a reta oposta, vão dar início a variante, o de Intonic ligeiro, vão ter um corpo de vantagem, o número 5, Big Man vai se chegando lá por fora, em segundo, em terceiro vai correndo próximo ali, o número 8, Juster, vão passando a correr no final da variante, ponteia a Intonic, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a 400 metros do espelho, e o de Intonic ponteia, ele mantém o I2, avança aqui por fora, Big Man tenta descontar a margem a 300 do vencedor, juntinho a cerca interna, o de Intonic, vai impondo a sua melhor categoria, e vai rumando série para o disco, vários e vários corpos, a luta é pela formação da dupla, em frente às tribunas especiais, firme e fácil na ponta de Intonic, um vareio, aqui por fora,